Bom dia a todos mais uma vez Agora os encarnados Bom dia a todos mais uma vez Bom dia Muito bem, primeiro para os encarnados Acho que só eles ouviram e responderam E agora os encarnados Gente é uma alegria muito grande nós estarmos aqui mais uma vez Juntos reunidos em nome deste mestre amigo Deste divino amigo Jesus Nesta conversa, nesta manhã de domingo Esta manhã maravilhosa Com os pássaros cantando, com o vento Dando lufadas em nosso rosto Bem poético assim Esta manhã de domingo maravilhosa Primeiro que todas as manhãs são maravilhosas Seja para acordarmos para o dia de trabalho Seja para ir estudar Seja para passear Como eu costumo dizer Sempre é uma maravilhosa oportunidade O despertar pela manhã Às vezes a gente acaba esquecendo Que o simples fato de abrirmos os olhos Já é uma grandiosa oportunidade abençoada De estarmos vivos De viver, de aprender, de evoluir De aprimorarmos A gente às vezes acaba esquecendo Porque tem um coração pulsando Tem todo um organismo funcionando Toda uma vida física Uma vida mental Uma vida espiritual Umas coisas assim que não dá nem para a gente mensurar Nem para a gente dar conta De tantas coisas que acontecem Quando nós estamos vivos E tudo isso significa Que há uma grande oportunidade Uma vida diante de nós Espera de nós Uma vida que nos oferece muitas oportunidades Nos enseja a valiosos momentos Valiosas coisas Para a qual todos nós estamos aqui Nós estamos vivos por um motivo Não é por acaso Nós nascemos, estamos vivos Porque o Pai de infinito amor Nos oferece amorosamente esta oportunidade Esta vida Então é por isso que com muita alegria Nós estamos aqui E todos os dias Como eu disse São grandes oportunidades Mas hoje de certo modo É quando nós paramos Para analisar estas coisas Quando nós estamos aqui reunidos Nesta conversa em nome de Jesus Para pensarmos um pouquinho Nessas coisas Porque comumente Às vezes a gente não pensa A gente acorda de manhã A gente acorda de chinelo Nossa, a hora tem que ir para o trabalho Tem que levar a criança para a escola Tem que correr atrás do trabalho E tem um monte de desafios Para serem enfrentados Então a gente não consegue parar Para pensar muito nestas coisas Das quais eu estou aqui falando agora E agora a gente está aqui Falando, parando e pensando nestas coisas Então é uma manhã mais alegre ainda Uma oportunidade mais maravilhosa De refletirmos De conversarmos E quando nós estamos falando Em nome do divino amigo Jesus Aí tudo fica mais sereno Mais tranquilo Porque muitas vezes Nós poderíamos estar conversando Parando para pensar Muitas pessoas às vezes estão se encontrando Neste momento também Mas estão falando um monte de coisas E que os governos E que as pessoas E tem tanta coisa ruim E quer dizer Estão falando um monte de coisa Que não é Digamos assim Muito verdade Estão falando um monte de coisas Que são faladas E depois de faladas Não fazem muito diferença Se elas não estivessem sido faladas Ou seja Pegaram a oportunidade As horas A vida E não utilizaram muito bem Estes momentos E quando nós estamos falando Aqui em nome de Jesus Sem medo de errar Nós estamos aproveitando Da melhor maneira possível Estes momentos Porque como disse o Mestre Jesus Ele é o único Que pode nos oferecer a paz Não como o mundo pode dar Mas só como Ele poderia oferecer E como Ele mesmo disse Ele é o único caminho Única verdade Única vida A nos serem apresentadas Estes caminhos Estas vidas Que Jesus nos oferece É o único E às vezes a gente poderia se perguntar Não, mas As coisas que Jesus diz É só quando eu estou dentro Do templo de pedra Quando eu estou na religião Lá eu converso Sobre Jesus Sobre este tal caminho Saí do portão para fora Do centro Acabou aquela conversa De Jesus Aquele caminho Fica para o domingo que vem E na verdade Não é assim O caminho que Jesus Vemos falar É um caminho constante O qual nós devemos considerar Sempre Em cada segundo De nossas vidas E só desta forma Nós iremos compreender E alcançar esta paz Que Jesus nos fala Que só Ele pode nos oferecer E é neste momento Com muita alegria Nós estamos aqui Refletindo Sobre este mestre amigo Como eu disse Sem medo de errar Tudo que nós estamos aqui falando Nós estamos aplicando bem O nosso tempo Tudo que aqui nós estamos falando São coisas que nos servirá Para sempre Por todos os séculos E milênios por vindouros Porque tudo que nós estamos falando aqui Diz respeito a nós Espíritos imortais Almas Que vivem após a vida terrena E isso é uma coisa Que as pessoas não discutem Não tem muita dúvida Todas as religiões De certo modo Falam Que as pessoas Continuam vivendo Isso ninguém É uma coisa que Ninguém duvida Às vezes tem um pouquinho De dúvida Um vai para um lugar Outro vai para o outro Mais para baixo Mais para cima Mais para a direita Mais para a esquerda Mas o fato É que todo mundo Concorda É que todo mundo Continua vivo Salvo algumas exceções Né Mas de certo modo Aquele que Que compreende Um Deus Ele compreende Uma vida Né Ele compreende Um objetivo E é neste momento Que nós estamos aqui Reflexionando Sobre esta nossa oportunidade Sobre esta nossa vida Então Antes de iniciarmos E nós já iniciamos Nós vamos fazer uma prece E quando eu falo Fazer uma prece Sempre observo Ah O Alain vai fazer uma prece Agora Então antes Não estava fazendo Não É Sempre é uma oportunidade De prece Na verdade A prece Ela é uma conversa Com Deus Né Simplesmente falando E aí eu me perguntaria Mas para conversar com Deus Eu preciso parar Né Estar distante de todo mundo Para conversar com Deus Né Ou esta conversa com Deus Ela pode ser mais constante Ou seja Eu lembrar De Deus Lembrar do amor de Deus Em todos os momentos É possível Né E é assim que nós Precisamos compreender a prece Não apenas Como aquele momento Que a gente para Que a gente Pensa em umas palavras Pensa nas palavras Que Jesus nos ensinou Como por exemplo A oração do Pai Nosso Né Mas sim aquele momento Que nós começamos A conversar Com o Pai De infinito amor Aquele momento Que nós começamos A pensar Que nós somos Emanados Deste Pai de amor Que nós viemos de Deus Né Que nós próprios Somos Obras de Deus Então é nestas reflexões Que nós iniciaremos Nossas atividades Nossa pequena conversa E mais uma vez Agradecer então A todos os nossos irmãos Encarnados Desencarnados Todos Que colaboram aqui Em nome de Jesus Todos que colaboram Em nome do amor Agradecemos assim A Deus Nosso Pai Que é todo poder E bondade Pedimos força Para aquele que passa Pela aprovação Pedimos que dai a luz Aquele que procura Verdade Ponde no coração Do homem A compaixão e a caridade Deus Deus dai ao viajor A estrela guia Ao aflito A consolação Ao doente O reforço Pai Dai ao culpado O arrependimento Ao espírito A verdade A criança o guia E ao órfão O pai Senhor Que vossa bondade Se estenda Sobre tudo Que criastes Piedade Meu Deus Para aqueles Que não vos conhecem Esperança Para aqueles Que sofrem Que vossa bondade Permita aos espíritos Consoladores Derramarem por toda Parte a paz A esperança E a fé Deus Um raio Uma faísca Do vosso amor Pode abrazar a terra Deixai-nos beber-nos Nas fontes Desta bondade Fecunda e infinita E todas as lágrimas Secarão Todas as dores Se acalmarão Um só coração Um só pensamento Subirá até vós Como um grito De reconhecimento De amor Como Moisés Sobre as montanhas Nós vos esperamos Com os braços abertos Ó bondade Ó beleza Ó poder Ó perfeição E queremos De alguma sorte Alcançar Vossa misericórdia Deus Dá-nos a força De ajudarmos No progresso Afim de subirmos Até vós Dá-nos a caridade Pura Dá-nos a fé E a razão Dá-nos Pai A simplicidade Que fará De nossas almas O espelho Onde há de refletir A vossa imagem Assim sempre seja Que possamos permitir Ser sempre assim Graças a ti Pai Meus amados irmãos Quando nós Compreendermos Que nós Devemos viver Nossas vidas Em agradecimento A Deus Em gratidão A Deus Nós estaremos Neste momento Em oração Quando nós Compreendermos Que nós não somos Seres Que estamos Sozinhos Para viver Uma vida Uma vida A qual Nos aparenta Estar cheias De dificuldades Cheia de provas E expiações E nós estamos Sozinhos Para enfrentar Quando nós Lembrarmos Que há um pai De infinito amor Infinita sabedoria Nos amparando Sempre De formas Que nós Nem podemos Imaginar De tantas formas Algumas Até nós Imaginamos Como às vezes Nós sabemos Pensamos Que nós temos Um anjo da guarda Um espírito protetor Um ser superior Um espírito superior Muitas vezes A gente chama De santo Enfim Nós sabemos Que em nome do amor E em nome de Deus Nós estamos Sendo amparados Mas às vezes A gente pensa Assim Mas a gente Não tem muita noção De como seriam Estas coisas Como seriam Estes anjos Da guarda Estes espíritos Protetores Mas o fato É que o pai De infinita sabedoria Infinito amor Jamais Nos desampara Às vezes Nós temos A impressão De que nós Estamos desamparados Às vezes Nós temos A impressão De que nós Estamos sozinhos Mas isso Não é senão O divino Pedagogo Deus Pai De infinita sabedoria Que buscando O melhor Para nós Muitas vezes Permite Que nós Passemos Por determinadas Situações Para aprendermos Como nós Fazemos com Nossas crianças Nós não deixamos Elas fazerem Tudo que elas Querem Você não pode Fazer isso Menino Você não pode Fazer aquilo Você tem Que fazer isso Ah mãe Mas eu não quero Ir para a escola Hoje Mas você precisa Ir que é o melhor Para você Mas eu não quero Mãe Mas você vai Por que? Porque nós Como pedagogos Como educadores Pais Mães Nós queremos O melhor Para os nossos filhos Só que quando a gente Faz esta comparação Fica fácil A gente entender Por que a criança Mesmo não querendo Ir para a escola Nós devemos Mandar ela para a escola Porque a gente Sabe que Ela precisa estudar Que ela precisa De uma profissão Se ela não formar Ela não terá uma profissão E não terá uma profissão Vai ter mais dificuldade Para trabalhar E aí virão Outras dificuldades Enfim Deus é assim com a gente Só que como Nós não sabemos Dos planos de Deus Para nós Do que Deus Tem reservado Para nós A gente acaba Não entendendo Por que Deus permite Que passemos Por determinadas situações A gente aqui Nessa casinha Muitas vezes Começa a compreender Um pouquinho Porque Eventualmente Numa outra vida Deixou de fazer Alguma coisa E agora Precisa fazer Nessa Mas Se nós Confiarmos em Deus Eu não preciso Saber de outra vida De uma atrás De duas Do que Confiança em Deus Se Ele é o Pai De infinita sabedoria Ele sabe O que Ele está fazendo E é por isso Que Jesus Sabiamente Falou logo No início Da oração Do Pai Nosso Pai Seja feita A tua vontade Era como Se Jesus Estivesse Dizendo Deus Pai De infinito amor Prevaleça Sempre a tua vontade Jamais a minha Eu não tenho A menor condição De compreender O que é melhor Para mim Se eu não Tive condição Nem de me dar A própria vida Se eu não tenho Condição Nem de fazer O meu próprio coração Bater A vida A vida O meu corpo A minha mente Minha inteligência Tudo é dada Por ti Estas coisas Todas São dadas Por ti E se assim É prevaleça Sempre Pai A tua vontade Pois Pois só Voz Infinita Sabedoria É capaz De compreender O que é melhor Para mim E por isso Jesus Simplesmente Disse Pai Seja feita A tua vontade E nós Muitas vezes Repetimos Com Jesus Mas Jesus Entendia Mais ou menos Assim Como eu estou Dizendo Porque nem Eu entendo Muito bem Mas eu sei Que Jesus Entendia Porque ele Viveu Tudo o que ele Falou Porque muita Coisa que eu estou Falando aqui Eu não compreendo Muito bem A gente só está aqui Numa reflexão Sondando Algumas coisas Mas a gente Compreende Então por que Que Jesus Era perseverante Porque ele Compreendia Muito bem Isso que nós Estamos conversando Aqui Que seja Feita a vontade Do Pai E é por isso Que Jesus Falava Ame Por que Que ele Dizia Ame Porque ele Compreendia Também Que sem amor Nada faz sentido Que se Deus Que é o Pai De infinita Sabedoria Tudo faz Com amor Por que Que nós Iriamos Querer fazer Diferente Se Deus Tudo faz Tudo age Em nome Do amor Pleno Por que Que nós Não iríamos Buscar Compreender Este amor E viver Em conformidade Com este amor E é por isso Que nós Estamos vindo E conversando Um pouquinho Sobre amor E hoje A gente Continua Nesse tema Central de amor E no evangelho De Jesus Um amigo Chamado François Ele disse Que algumas Pessoas Ela Ela não Compreende Que todos Nós Somos irmãos Que de certo Modo Amar Só o pai Só a mãe Só o filho E deixar De amar Todos os outros Como Jesus Fez Isso seria Uma espécie De egoísmo É o que está Anotado No evangelho De Jesus Ou seja Se nós Limitarmos A compreensão Do amor Outro dia Eu ouvi Uma pessoa Dizendo Numa palestra Eu amo Muito Os meus entes Meus filhos Eu dou a última gota De meu sangue Para eles E aí eu fiquei Pensando assim Bom Ele disse Que dava a última gota Para os filhos Mas será que ele Daria uma gota Para alguém Que ele não conhece Eu me fiz Esta pergunta E comecei A reflexionar Nesta afirmação Ou seja Enquanto nós Tivermos em mente Que nós Podemos dar a vida Para os nossos Filhos Mas não tivermos A coragem De doar uma gota Para um desconhecido Nós não estaremos Compreendendo Nada de amor E sim Paixão Tanto que Jesus Deu todo o sangue Para todo mundo Não foi só Para o filho dele Aliás ele nem tinha filho Nem era casado Doou todo o sangue Dele Em nome de todos nós Inclusive Para mim Que estou aqui Falando em nome dele Então a gente Começa a compreender Que este amor Que Jesus fala É um amor Que a gente Não conhece muito bem Porque a gente Vê nas novelas Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu largo tudo Largo família E filho Para viver com você Que eu te amo Tanto Deixa os filhos Sofrendo A esposa Vou viver Te amando Será que isso Seria amor O que nós Muitas vezes Filho do meu pai Porque até se a gente Parar para analisar De sangue Ainda fica difícil Porque O meu avô Também Meu sangue Meu bisavô Também Meu tataravô Também Possivelmente A tataravô De alguém Aqui Então até de sangue Nós somos Meio parentes Aliás Pesquisando Um pouquinho Há 200 séculos Há dois séculos Atrás Eu descobri Que os meus parentes Foram um dos fundadores Aqui da nossa região Ou seja Então é até de sangue É todo mundo Parente de todo mundo Aqui E aí a gente Às vezes Entende que Só o filho É nosso parente É o nosso próximo Eu dou a última gota De sangue Para ele Mas eu não dou Uma gota de sangue Para um desconhecido E aqui Então Jesus nos disse Amai o próximo E Fenelon Então nos diz Qual é o limite Do próximo E ele afirma Em seguida Numa Assertiva De Jesus Toda Humanidade Não tem como Eu falar de amor Sem compreender A humanidade Se eu falar de amor Compreendendo Pai Mãe Filho Irmão É paixão Porque amor O amor não é algo Que a gente até sabe Que é grande Que cobre tudo Então cobre inclusive Todo o planeta Todo mundo A humanidade E quando nós Começamos A viver Com esta compreensão De amor É quando as coisas Nos ficarão Mais suaves É quando Nossos jugos Se tornarão Mais leves Nossos fardos Mais suaves Como Jesus ensina Por que ele falava Que com ele Nossos fardos Seriam Mais leves Nossos jugos Mais suaves Por que ele dizia isso E falava Ame Porque ele estava Dizendo Que aquele Que compreendesse E vivesse Sob a perspectiva Deste amor Amplo Deste amor Que não é Esse que Muitas vezes É falado Nas novelas Nos filmes Que é este amor Que Jesus falava Nossos fardos Vão se tornando Mais leves Porque Compreendendo Todos nós Como irmãos Como próximo Aí tudo aquilo Que for feito Vai ser pensando No próximo Então Quando alguém Pensar assim Ah Eu vou desviar Cem mil reais Aqui Desse cofre público Porque não vai sair Do meu filho Nem da minha mãe Então está tudo certo Vai fazer Pelo contrário Eu devo até tirar Para dar Para o meu filho Em nome do amor Ainda Para dar um bom Colégio para ele Um bom iate Em nome do amor Do meu filho Deus quer que eu tire Esse cem mil reais Do cofre público Então quando a gente Tiver essa compreensão Isso não vai mais acontecer Porque quando alguém Pensar assim Olha tem cem mil reais Em cofre público Ali Eu posso tirar E ninguém vai dar falta Mas se ele Compreender o amor Ele vai pensar assim Então Ninguém vai ver Com os olhos Mas alguém vai deixar De receber o medicamento Alguém vai deixar De receber Uma boa educação Na escola Alguém vai deixar De receber Um exame Que irá decidir A vida dele Se ele continua Encarnado ou não Então eu não vou De mexer nesse dinheiro E também Quando nós tivermos Essa compreensão Do amor Quando nós Estou pegando Uma ilustração Mas todos nós Quando compreendermos Este amor A gente vai pensar Assim Como eu devo agir Será que eu devo Ser o primeiro Da fila Correr E chegar A ser o primeiro E aí eu deixo Quem chegar Por último É mulher do sapo Azar é dele A gente vai pensar Diferente Eu vou contar Uma breve anedota Para vocês Que conta Uma anedota Aliás Eu estou falando Anedota Mas diz que É uma história real Mas como eu vi De várias fontes Várias pessoas Contando Eu não sei exatamente Aonde foi Eu posso pesquisar Outra hora Mas o que importa É que a essência Da ideia é essa O homem foi Numa tribo E levou Uns presentes lá E tinha muitas crianças E aí ele falou Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou sortear Um presente aqui Para uma criança E vou fazer Uma brincadeira Com eles Eu vou esconder E elas vão ficar Todas num cantinho E vou dizer Para elas O primeiro Que achar É dele E aí o que aconteceu Ele escondeu lá O presente E falou para as crianças Agora todo mundo Pode ir correndo Procurar E quando ele falou Todo mundo pode ir Correndo procurar Ninguém saiu correndo As crianças saíram Todas juntas Procurando O presente E ele ficou Sem entender Ele falou Vocês não estão entendendo A brincadeira É para vocês saírem Correndo O primeiro que achar Vai ganhar E as crianças Disseram para ele Ubuntu Ubuntu Ele disse Ubuntu O que é isso? Não estou entendendo Essa Essa linguagem De vocês aí Ubuntu O que é esse Ubuntu? Aí alguém veio e explicou Para ele Ubuntu é o seguinte É que aqui Ninguém corre Aqui ninguém Faz nada Sem considerar O outro Nenhuma criança Vai pegar Esse brinquedo Só para ela Esse presente Essa surpresa Então eles consideram Que só é possível A conquista de algo Se todos conquistarem Ao mesmo tempo Isso é Ubuntu Então numa tribo Alguém Propondo que o primeiro Corresse Pegasse E as crianças Já entendiam Que não é possível Porque só é possível Que as coisas Funcionem Que todos Fiquem bem Se todos Fizerem juntos Porque se a gente Pensar assim Numa criança Ela vai Corre No meio de 100 crianças Ela corre e pega Mas 99 Não pegaram E essa uma criança Ela vai ficar alegre Porque ela conquistou aquilo Mas Na próxima vez Ela tem 99% De chance De não ser A que vai pegar Isso quer dizer Que de cada 100 vezes Só uma Ela vai pegar 99% Ela não vai ter E imagine Se isto For Né As nossas Necessidades diárias Se todo mundo Estiver correndo Atrás do seu A cada 1 99% Ficará 100% Aliás É mais ou menos Isso que tem acontecido Não é isso? É mais ou menos Isso que tem acontecido Em nossa sociedade Nós não estamos compreendendo Como estas crianças O sentido da vida O sentido da busca Pelas coisas Né Pela vida coletiva Pela vida em sociedade E aí a gente quer Correr atrás do nosso Do nosso não Do meu né É Eu corro atrás do meu Né Ele corre atrás Do dele E isso não dá certo E era o que Jesus Nos falava Por isso que ele falava Ame Porque isso que eu estou Falando aqui Ele simplesmente Resumiu Ele falou Ame o próximo Não vai dar para eu contar A história do mundo Não vai dar para eu Não tem tempo Para ficar Próximo Ame Ame logo Vou resumir a conversa Ame Será o melhor Para todos nós E aí Jesus Com muito amor Viveu isso Que ele falava Porque aqui eu estou Falando Né Nós estamos aqui Numa conversa Numa reflexão Mas Jesus falava E vivia E é por isso Que ele não tinha Uma pedra Para recostar a cabeça Porque ele não queria Ser o primeiro A pegar o dele Ele queria que todo mundo Fosse junto E se alguém Tivesse no mundo Sem uma pedra Para recostar a cabeça Ele continuaria Sem uma pedra Para recostar a cabeça Ele só teria Uma pedra Para recostar a cabeça Quando todos Tivessem uma pedra Para recostar a cabeça E essa É a mensagem De amor de Jesus E essa é a nossa Reflexão Acerca do amor de hoje Bom Alguém quer fazer Alguma pergunta Quer fazer uma observação Um acréscimo Para que esta A nossa conversa Seja um pouco mais democrática Para que este diálogo Seja menos monólogo É uma conversa Não é uma conversa Só eu falo Mas é uma conversa Alguém quer fazer Uma pergunta Uma observação Não Então nós vamos Encerrar Com esta mensagem Do evangelho De Jesus O evangelho Que são aqueles Ensinamentos De Jesus Para nós Tudo que Jesus Ensina E vamos Encerrar E agradecer Mais uma vez Pela oportunidade De refletirmos De conversarmos Acerca do amor Acerca Dos ensinamentos Do divino amigo Que em nome do amor Viveu E continua Vivendo Por nós Pois é em nome dele Que nós estamos aqui E ele próprio Nos disse Que quando houvessem Duas ou mais pessoas Reunidas em nome dele Ali ele se faria presente E o mestre Jesus Se faz presente Aqui conosco Como ele é muito atarefado Possivelmente Ele não pode estar aqui Pessoalmente Mas quando ele disse Que estaria presente É que quando ele não Estivesse pessoalmente Em nome do amor Outros estariam Em nome dele Mais uma vez Iremos agradecer Ao Pai de infinito amor De infinita sabedoria Pela oportunidade Concedida a nós Pela oportunidade De reflexão Por estes momentos Por este encontro Por esta conversa Que possamos Guardar estas reflexões E acima de tudo Vivenciá-las Em nosso coração Para que compreendamos E sintamos Este amor em nós Agradecemos ao Pai Com amor Presente em toda parte Que possamos Sempre santificar Teu nome Mas santificá-lo Com nossas ações E não com palavras Mas sim Com posturas Com atitudes Prevaleça sempre Pai Tua vontade Voz infinita Sabedoria Sua voz É capaz De compreender Aquilo que é o melhor Para nós Pedimos Pai Perdão Pelos nossos equívocos Nossos erros Nossas incompreensões E sabemos E sabemos Pai Que da mesma forma Devemos perdoar A todos Pois todos Somos imperfeitos Todos erramos Sempre Por isso Todos necessitados De perdão E todos Devem perdoar Enquanto ainda Não compreendemos O amor incondicional Que não perdoa Porque também Não culpa Simplesmente Amam Agradecemos Mais uma vez A todos Em nome do Pai Em nome do todo Graças a Deus Amados irmãos Muito obrigado Mais uma vez Música Agradecemos Música É capaz A gente Devemos Agraderense Música Tchau, tchau.